Hoje, iremos falar sobre o livro Canaã, de Graça Aranha. A obra, publicada no Brasil em 1902, vai retratar principalmente as discussões filosóficas de dois personagens principais, os imigrantes alemães Mikau e Lenz. A obra vai se passar, então, na cidade de Porto de Cachoeiro, lugar onde o autor, formado na Faculdade de Direito de Recife, exerceu o cargo de juiz por quatro anos. Bom, a história começa com o caminho de Mikau até o Porto de Cachoeiro. Quando finalmente chega ao local, Roberto Schultz o apresenta a outro alemão recém-chegado, von Lenz, filho de um general alemão. Mikau assume, a Roberto, seus interesses em ser coluno do Rio Doce. E é, então, que Schultz o apresenta junto a Lenz, o Sr. Felicíssimo, homem que seria responsável por auxiliar Mikau a arrematar uma terra. Lenz, Mikau e o Sr. Felicíssimo visitam a cidade juntos, e o protagonista da história apresenta sempre bons sentimentos em relação à natureza e à convivência do homem junto a ela. Mikau conversa com Lenz sobre seus anseios. Enquanto o filho de coronel deseja a ambição, a expansão e a riqueza do comércio, Seu amigo apenas sonha com a tranquilidade da terra, a paz e a harmonia da vida na lavoura. Enquanto caminham pelas matas do Espírito Santo, Graça-Aranha nos carrega ao meio dos debates filosóficos dos colegas, que possuem visões de mundo completamente antagônicas. Enquanto Mikau revela-se um evolucionista humanitário, defendendo a vida em preservação e a harmonia com o ambiente, Lenz tem em si o caráter de dominação e subjulgação do meio, refletido bem em sua ideologia de progresso e civilização. Para Lenz, a miscigenação do povo brasileiro é o que ocasiona seu atraso, enquanto civilização, e seus pensamentos são refletidos em cima de Joca e Senhor Felicício, homens de etnia misturadas, em contraposição com outros colegas alemães. Ele tece comentários de superioridade germânica, enquanto sonha com o dia em que as etnias negras e híbridas seriam substituídas pelos colonos de sua terra natal, pois na sua mentalidade o sensualismo, a bestialidade e o servilismo é inato aos negros. Já Mikau vive uma ideologia baseada no amor, e para ele a miscigenação entre povos e etnias é o que mantém a jovialidade da civilização e a leva ao constante progresso. Ele afirma, toda marcha humana é uma aspiração da liberdade. Mikau aponta como a natureza passou a fasciná-lo em meio ao tédio, e que tornou-se então louco observador, depois do falecimento de seus pais. Foi quando desceu das altas fantasias que vivia em sua terra que concluiu que o que queria era viver do amor e espalhar de si ao mundo, e em busca desse sentimento aventura-se nas terras brasileiras. Lentz, então, discorda com o amigo, apontando que o amor faz o homem minguar, apagar-se perante a força e a glória do guerreiro. Fugindo de casa com as obrigações de um casamento, Lentz enxerga nas colônias alemãs a verdadeira imagem do sucesso de seu povo e atrai-lhe mais a guerra e a dor do que a paz e o amor. Ao que finalmente Mikau constrói sua casa, Lentz vai morar com ele e dedica-se às viagens e às compras da casa. Ao retornar de Santa Tereza, um dia, Lentz avisa sobre a celebração de um novo pastor em Jequitibá de seu novo serviço, preparada pelos colonos, e Mikau resolve participar, a fim de familiarizar-se com os costumes do povo. Depois do culto, Felicíssimo os convida para festejarem no sobrado de Jacob Miller. E é nesse dia que Mikau conhece Maria Perutz, uma colona de trajetória trágica. A história da mulher é triste e solitária. Seu pai morreu antes que pudesse conhecê-la. Sua mãe era criada na casa de Augusto Krauss e morre, deixando a filha sobre os cuidados do mesmo. Mas ao que Augusto morre, a vida de Maria começa a piorar, pois Franz e Emma, receando a aproximação amorosa da moça com seu filho, Moritz Krauss, a deixam afastada. Mas os dois já eram amantes. Moritz é enviado a Jequitibá para casar-se com a rica Emilia Schenker, deixando Maria triste e desolada. Ainda por cima, Perutz estava grávida de Moritz e aguardava seu retorno para contar-lhe. Mas os pais do moço percebem. Afim de se livrar-se em dela, Franz e Emma passam a tratá-la com mais rigor, exigindo trabalho árduo e deixando-lhe pouca comida. Maria, então, trêmula e exausta, é expulsa da casa e parte para a vila em busca de abrigo. Julgada como louca, os colonos recusam a ajudar a pobre moça, mas ela consegue uma breve estadia numa estalagem, onde Melkau a reconhece e prontifica-se a auxiliá-la. Ele, então, a encaminha para a casa de uns colonos, mas lá, ela ainda é tratada com desdém. Enquanto trabalhava solitariamente no cafezal, Maria sente as dores do parto e, receosa em ser maltratada, se retornar à casa, dá a luz no chão e os porcos que estavam por perto acabam por comer a criança. A filha dos patrões, ao ver essa cena, acusa Maria de matar a criança e dá-la de comer aos porcos. E ela é presa na cadeia de cachoeiro. Ao ver a amiga definhando, sem esperança de um julgamento em que saia como inocente, Melkau, então, decide tirá-la da prisão e fugir com ela, correndo pelos campos em busca de Canaã, a terra prometida, onde os homens vivem em harmonia. A obra de Graça-Aranha é o primeiro romance ideológico brasileiro onde se discute o destino histórico do Brasil. O livro, quanto ao conteúdo, tem uma significativa abrangência, pois trata de etnia, relacionamento humano, culturas, colonização e progresso. Desenvolve alguns aspectos sociológicos e fisiológicos. Ao mesmo tempo, Canaã representou uma ponte entre as correntes filosóficas e estéticas do final do século XIX, realismo, naturalismo e simbolismo e a revolução modernista da segunda década do século XX. Depois de ocupar Porto de Cachoeiro, a inspiração para sua obra, Graça-Aranha tornou-se diplomata e foi morar na Europa. Foi um dos idealizadores da Semana da Arte Moderna, que aconteceu em São Paulo em 1921, apesar de sua obra não ser considerada modernista. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.